ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Forte temporal causa estragos na capital, até chuva de granizo foi registrada. Policial militar morto durante assalto a lanchonete na zona norte de Manaus é enterrado. Adolescente confundido com assaltante morre afogado depois de ser perseguido por populares. Adolescente de 15 anos, grávida de 8 meses, é morta atacadas pelo namorado em Guajará. E ainda depois de ataques a órgãos ambientais em Humaitá, a segurança no município é reforçada. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa tarde. O forte temporal dessa segunda causou estragos na capital, teve até chuva de granizo. A Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 50 ocorrências, a maioria na zona leste da cidade. Foi uma chuva rápida, pouco mais de uma hora, mas com ventos fortes. Mas o que assustou os moradores das zonas sul e leste foi a chuva de granizo. No Coroado, zona leste, quem gostou foi a meninada. A rua largou e estava chovendo granizo, estava que nem pedra no telhado, estava fazendo barulho demais. Dói, bateu tipo uma pedra bem aqui, na minha coxa. Aí que vocês perceberam que era granizo. O Instituto de Meteorologia registrou rajadas de vento de quase 65 km por hora, com trovoadas e descargas elétricas. E o temporal fez estragos. E não foi pouco, não. A área do São José, na zona leste, foi a mais afetada. A ventania levou o telhado da vila onde esse funcionário público mora. Ligaram para mim e aí eu vim, né, para ver a situação. Quando eu cheguei já estava, né, tudo destruído pela chuva. Essa casa em construção teve a cobertura arrancada. O seu Ivo também foi surpreendido com o telhado voando. Deu o temporal e arrancou o telhado que tem meio o prédio. E está tudo no escuro. É um prejuízo grande aí. É grande, né, mas agora vai ter que colocar o outro telhado, né. Quebrou tudo. Está tudo quebrado, o fio está tudo pocado aí, não tem energia. No São José 3, também na zona leste, o estrago foi bem maior. O vento foi tão forte que o telhado voou cerca de 10 metros e veio parar no meio da rua. A rajada de vento também derrubou um porte de iluminação pública e deixou parte da zona leste sem energia elétrica. Só deu o redomo índio, coisa e levou de uma vez com tudo, tá ligado, né. Natureza mesmo, entendeu. Na zona sul, as ruas viraram igarapés. Tem muita gente que fala de governador, prefeito, mas o povo é imundo, é imundo. Olha o que eles fazem, joga o lixo, passa a passagem daqui para passar a água. Olha aí, vocês estão vendo aqui juntando lixo, né. Eu não tenho nem vergonha de falar isso. A Defesa Civil de Manaus e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 50 ocorrências. A maioria, destelhamentos, tombamento de árvores e alagamentos. Além da falta de energia, parte da zona leste teve o fornecimento de água interrompido por causa do temporal. E a polícia investiga a morte de um travesti na zona norte da capital. Ele foi assassinado na madrugada de hoje. Michael, como o travesti era conhecido, foi morto com quatro facadas no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. De acordo com informações repassadas por um amigo da vítima para a polícia, a família de Michael teria expulsado ele de casa porque não aceitava a orientação sexual da vítima. De acordo com a polícia, o crime pode estar relacionado à disputa pelo ponto de prostituição aqui da área. Parece que se trata de alguma disputa ali, disputa de ponto, ou algo com algum cliente com quem eu mesmo tenha se relacionado. Mas ainda algo precoce, como já disse anteriormente, ainda necessário ouvir algumas pessoas para entender. As câmeras de segurança de um consultório odontológico próximo ao local do crime devem ajudar nas investigações. Também na zona norte de Manaus, um homem de 46 anos foi executado dentro de casa com quatro tiros no rosto. O crime foi por volta das 10h40 da noite. O encarregado em manutenção, Aldivane da Costa Nascimento, conhecido como Cabeludo, estava em casa com a família no Colônia Terra Nova. Segundo a polícia, a vítima estava no andar de cima da casa, mas foi atingida com os tiros no rosto quando chegou no andar de baixo, que era o local onde ele morava com a esposa. A vítima foi atingida com quatro tiros. A principal suspeita da polícia civil é que Aldivane tenha sido assassinado porque teria denunciado o tráfico de drogas na área do Colônia Terra Nova. Aldivane foi atender a porta quando alguém o chamou. E assim que o mesmo abriu a porta, ele já foi recebido com quatro ou cinco disparos no seu rosto, o que fez com que o mesmo falecesse. Quem disparou ou quem estava junto, efeituou os disparos e acabou se evadindo do local. Em razão do horário, não haviam pessoas na rua. O velório da vítima foi nesta funerária no centro da capital. Familiares contaram que antes de ser morto, Aldivane bebia com a esposa com quem era casado há 30 anos. A vítima, que deixou três filhos, trabalhava como encarregado em manutenção no Palácio do Comércio, no centro da cidade. Em Santos, corpo de PM morto em assalto, a lanchonete na zona norte da capital é enterrado. E adolescente de 16 anos é confundido com assaltante e morre afogado ao tentar fugir. Já, já. Legenda Adriana Zanotto